Chegou a hora da segunda apresentação da noite de Curitiba, Paraná, Ellen Liu! A escolha que a Paula Lima fez, não sei se teria muito a minha cara. Uma música também que não tem uma extensão muito grande de voz. Talvez, não sei se seria legal mudar muito. A Ellen com a voz pequena que ela tem, mas grave, que chega na gente de uma maneira muito forte, essa música eu acho que é ideal pra ela. Ela encanta! Fico assim sem você! Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, pipão sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho, sou eu assim sem você. Fico sem palhaço, namoro sem amassos, sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos. Deitar no meu coração. Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de vocês, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Ellen, eu realmente escolhi essa música pensando muito nessa coisa bonequinha que você tem. Você é uma menina e você é uma mulher. Você é uma pessoa que ama e expressa muito bem seu sentimento. O toque. Cuidado com afinação. Foi bem melhor do que a semana passada. Já pedi pra você se controlar. Mas fora isso, eu achei que essa música casou com você perfeitamente. É o seu tamanho, o seu número e o seu grau. Ellen, eu tenho aí ao longo dos últimos concertos sido veemente com você, né? Você tem percebido, claro. E o Brasil também. Até pelo que eu ouço na rua. E de fato aqui você tá entre os três. Então a entrega se não rola é difícil, Ellen. E aí eu tenho que dizer que pra manter minha coerência, Ó, você tá linda. Você tá segura. Essa música foi perfeita pra você. E eu vou discordar da Paula apesar da sua desafinação. Foi a melhor apresentação que você desafinou uma coisa ou outra. Mas a melhor apresentação. Porque eu achei tudo, Ellen. Uma delícia de ver. Foi isso que eu achei. Ellen, você saiu no vídeo perguntando que você não tinha entendido. Porque a Paula escolheu essa música pra você. Vou te responder. Talvez porque ela te ama. Eu também amo ela. Não tem nada, absolutamente nada que me arrepia mais do que quando uma pessoa começa a cantar. E o coro do Brasil canta junto. Só isso. Ellen Liu, agradando os jurados também. É, agora o problema é do Brasil pra escolher. Você quer ver a Ellen na grande final do Ídolos 2009? Então vote. Vote muito. Ligue 0 operadora 11 7428 2828. E vote pelo nosso portal de voz. Ou pegue o seu celular. Envie um SMS com a palavra Ellen para 43656. Eu quero ouvir muitos aplausos para a Ellen Liu. Parabéns, Ellen.